Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT, imagens ao vivo. Um sábado de calor, mas olha, um calor infernal. Apito o árbitro, rola a bola. Martínez. Não estava dando muito certo do lado de lá, ele inverteu. Com a linha muito alta, essa linha de zaga, ele dando botes muito importantes e precisos. Deu o bone, né? Demorou demais, tomou a bola dele. Tomou nele. Martínez. Cartur. 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 Pé direito, deu o Otágua. Olha aqui, bora. Sanches. Chegou o gol dele. Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado em um latimundo e retorno. A bola chegou, ele bateu. Tá assim que se faz. Logo de bola, esse cara. Vem o Dombinho. Perfeito momento do passe. O Dombinho, quem recebeu a bola, fica de posição legal. Bela jogada do Ricardo Goulart. Lula. 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 Luan eu moro né demorou demais como a bola dele o Sanches tem um espaço imenso para terminar a girar e vender bola é direito e a pancada oi 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 oiia oi oi a Deu bom, né? Demorou demais, tomou a bola dele Tá bem no jogo, hein? Tá bem no jogo, Latera Dentro da jogada individual Martínez Ganhou uma remessa Olha, vai pintar 100% do jogo É o melhor dos outros Então ele 100% A gente teria muito mais ele Chegando à frente Pisando na área como gosta de dizer o Alê Chegando à frente até para contribuir Faltou um pouco mais Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for Porque não dá para perder esse gol, não Vai despachar essa bola para o tempo Toma o bico para frente Arthur Pé direito, deu um tapa Bora para frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa para ele Aí tem que dar bico para frente para tentar sair dessa marcação do adversário É, ele tá, ele tá optando por uma marcação meio pressão, né? Só a partida e meio campo E você, Adé Oliveira, conforme prometido no nosso pré-jogo Vai dar uma moral para a galera que participa aí no Facebook Ah, eu já tô de olho aqui, tem que pra gente ir participando Eu tô selecionando principalmente aquelas que são mais agressivas como narrador Gostamente para dar um tempero Você quer ver o sim do Megaponga, né? Ah, eu quero pôr o comendo na casa do Noca Já deu de presente Obrigado, cara COMGRA Olha como ele sobe com o estilo de categoria ao mesmo tempo. Faz 2 a 0! Pois é, preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? 4, pegou a falta! Viva ainda! Martínez! Vai levando pro fundo. E aqui tem falta. Os caras ficaram na bronca e até compreensíveis, mas também dá pra entender o porquê de que tem feito a falta. Parecia eu quando exagerava no decreto. Ah, essa tomava a perda? Puta! O telefone vermelho tocava, filho. É, você também não usava de 24, né? Assim cai drenóis. Abafa o carro. É, você é meu amigo. Vai ser avançado. Vai pra jogada de fundo! Olha o lançamento. Olha o lançamento. Olha o lançamento. E aí tá builder. Byrd Leal. Boa tá na frente. Espera, o roofto é uma cultura. Tem um arremesso. Tem um arremesso. Olha que bola, rapaz. Bota na frente. Martínez. Olha que bola, rapaz. Martínez. O Leirão salvou os companheiros de defesa que cobiaram o lance. Bola pra frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele. Tá viva ainda. Luan. Tontozinho por cima. Há uma munguta enorme dentro da área. Não tinha como sair alguma coisa com tanta gente lá dentro. Inversão de bola lá pro outro lado. Olha que bola, rapaz. Luan. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Olha que bola, rapaz. Olha aí. Tapa pela direita. A condição é boa. Olha o lançamento. Sanches. Não tava dando muito certo do lado de lá e ele inverteu. Calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Arthur. O 4 pegou a pauta. Vem o bambu. O Sporting Internativo na TNT, no Canal Space, no AI Plus. Claro, também nas nossas mídias sociais. Onde vocês tiveram o Sporting Internativo contigo. Esse é o tipo de jogador que transforma o centímetro quadrado de um lado de fundo. A bola chegou, ele bateu. É assim que se faz. Vai despachar essa bola. Bota por ataque. Bota o pico pra frente. Bota pra frente. É um jogador que erra muito. É um jogador que precisa estar muito concentrado num jogo como esse. Pé direito, deu o tapa. Bota na frente. Cruzamento. Tá assustado ali o jogueiro. Saber de brincar, não. Boa bola aqui na direita. Bola alçada. Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação. Olha que bola, rapaz. Depois de passar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E, e. E, e. Deu um mole, né? Demorou demais, tomou a bola dele Conta 10 para a ideia Zero para a execução Média 5 Não é bom passar dentro Você pode ser o embaixador Do seu time do coração Vai poder ir aos jogos Você vai poder ser a voz da torcida Durante todo o campeonato Você vai mandar um vídeo de até um minuto Mostrando a sua paixão pelo seu clube A nossa produção vai escolher Um fanático por time Usa criatividade Mande o seu vídeo pelo WhatsApp Já vou passar para você o número Já pegue uma caneta aí, um lápis Para você anotar o número Levantamento Sem pancada Eu não sei como ele perdeu esse gol Eu não sei como Mas perdeu É aquela história, né? Quando a água bate no queixo É melhor bater para gol de qualquer lugar Bola para frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa para ele Luan Arthur Bota na frente Eu não sei o que é 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 que Não consegue se livrar dela mais rápido que a marcação, trabalha para a esquerda. O Arthur... 30 minutos, chegamos! Vai passando o tempo! O Arthur... O Arthur... O Arthur... Olha aqui, bora! Olha o lançamento Com a bola Martínez Luan Está bem no jogo, hein? Está bem no jogo, Latera! Vai desmachar essa bola, porque ele está com o bico para frente! Martínez Pé direito deu um tapa! Luan Vai desmachar essa bola para o campo de ataque, toma o bico para frente! A direita pediu o ZC, meu! Olha que bono rapaz! O cara está dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola! Era hora de ser menos faminha, sei lá! E aqui tem falta! Aqui para o C.O! Yellow Card! E aqui para o C.O! E aqui para o C.O! E aqui para o C.O! Demorou demais, tomou a bola dele. Conseguiu tomar a bola limpa. Bota na frente. Deu a bica. Conseguiu tomar a bola limpa. Arthur. Sem pancada. Esse é o cara que bate de longe e sabe a restante do cara da área. Querem espaço, se querem mole com ele, ele vai mandar para o gol mesmo. Arthur. Cheguei em cima ali a marcação. Conseguiu tomar a bola limpa. Olha o lançamento. Martínez. Martínez. Pé direito. Deu o tapa. Pé direito. Sanches. Bola para a linha de lado. Olha que bola, rapaz. Mas eu vou te dizer. Foi nada, hein? Foi nada. Ó, ó. Tomou nele. Ganhou o arremesso. Ganhou o arremesso. Tomou nele. Sanches. 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 Ganhou o arremesso. E o outro. Ganhou o arremesso. Conversei. Ele me esqueceu e o torcedor também não. Martínez! Luan! 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 Ele vai despachar essa bola, a cacadora ataca, toma o bico pra frente. Artur! Vem o Bambu! Por enquanto ele tá segurando! A pancada aqui. Eu preciso fazer algo para diminuir a desvantagem. Eu não tenho risco de uma distância. Tontozinho por cima. Ator. Bota na frente. Tem a pancada. Tira a zaga. Tira a pancada. Leroy. Vai ficar pressionado. Vai ter que quebrar essa bola. Desfaxar para o campo de ataque. Pé direito. Deu o tapa. Ficou assustado ali o zagueiro. Não precisa saber nem brincar, não. Vai ficar pressionado. Vai ter que quebrar essa bola. Desfaxar para o campo de ataque. Artur. Faz meu filho. Faz meu filho. Bota na frente. Bota na frente. Mandou a bola para a linha de lado. Bota na frente. Bota na frente. Sanches. Domina a bola. Está o tapa aqui na canhota. A condição é boa. A bola. Lula. Chegou a bola dele. Sanches Agora vai ficar no mano aqui, hein Vai ficar no mano Deu um tapa Tomei velocidade É o lançamento Tomei velocidade Olha que bola, rapaz Vamos, a bola aqui na esquerda Martínez Luan Martínez Vem o Bambu Ele toca Se ele não tocasse muito, provavelmente a bola entraria Sanches Tapa pela direita A condição é boa A condição é boa Finalmente Bota na frente Bota na frente Artur Olha que bola Olha que bola, rapaz Bota na frente Bota na frente Bola pra frente Bola pra frente Aí que é uma boa Desarmado Desarmado Luan Bota na frente 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 Vai despachar essa bola para o campo de ataque Toca em bico para frente Pé direito, deu o tapa Vai ter problemas se continuar jogando de costas para o gol A defesa está muito bem, não está deixando ele dominar E nem girar para finalizar Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida Martínez fez a ligação rápida Olha o perigo aí E aqui tem falta Opa, na verdade, foi de todo o time Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua Deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso a não ser fazer a falta Vai a loucura, não posso dar marcação do ar Aí ela ficou viva Sanches Olha o lançamento Martínez E agora, hein, para apostar a corrida Olha o lançamento Esse gramado está complicado Esse gramado não está Não está bom para os goleiros, não Vai despachar essa bola para o campo de ataque Toca em bico para frente O cara já fez o head-trick O cara é o que é E só agora que eles estão marcando mais em cima Bota na frente Bota na frente Luan Martínez Vai levando para o fundo Bola alçada Bota na frente A direita pediu Recebeu Bora para a frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa para ele Arthur Bora para a frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa para ele Tomou dele E aqui tem falta Segundo amarelo Está expulso de campo Agora é falta para cartão Não acho que tenha sido para cartão Acho que é falta Para disputa de bola ali Arthur Arthur De pé na esquerda Desse para chamar Para o campo de ataque Consegui tomar a bola Limpo Aí tem que estar Bico para frente Para tentar Sair dessa marcação Do aniversário É ele está Ele dá um tempo Uma marcação Meio pressão É só a partir do meio campo Olha aí Domina a bola Dá o tapa Aqui na canhota A condição É boa Sanches Ou a bola Aqui na direita Olha aqui Bora Estou assustado Ali o zagueiro Não precisa brincar Não A linha é muito alta Essa linha de ataque Dando botes Muito importantes E preciso Bota a face Do perigo Lá de trás Luan Está bem no jogo Está bem no jogo Latera Levantamento Eu gosto do jogador Que tem confiança Para riscar de longe Está fechado Um pouquinho Olha aqui Bona Rapaz Conseguiu Tomar a bola Limpo Sanches Homem de bola Esticada Arthur Robou para a entrada Da área Faz o giro Tem um espaço Luan Mas eu vou te dizer Foi nada Foi nada Foi nada Ó Ó Bota na frente Arthur Deu o tapa 4 pegou a falta 4 pegou a falta Tá enlouquecido Eu gosto do jogador Que tem confiança Para riscar de longe Precisa caprichar um pouquinho mais Artur Cobrança curta ali Cruzamento Aí ela ficou viva Aí ela ficou viva Pintou agora Pintou Ele toca Se ele não tocasse Muito provavelmente A bola entraria Eu gosto do jogador Que tem confiança Para riscar de longe Só que se acaba Deixar um pouquinho mais Bota na frente Artur Bota na frente Faz meu giro Faz meu giro Faz meu giro Pé direito Deu o tapa Cone a banhada É outra missão De encontrador Marcação obsessiva Lá na frente Recuperando a bola E fazendo o gol Cone a bat Cone aالم Cone a Cone a Vem o barremesso. Sem pancada! Tirou a zaga. Ih! Passou à direita! Ela fez a curva saindo. Parecia que estava na bola. Não tem tempo ruim. Deu mole, ele chuta. E dominou legal a bola, mas acabou se precipitando na conclusão e perdeu uma grande chance. É o lançamento. Vai para a jogada de fundo. Fez a ligação rápida. Bola alçada. Vai para a jogada de fundo. Cruzamento. E aí, ela ficou viva. Devolveu no pé do adversário. E aqui tem falta. Chega por ali, fechando a marcação. Já assinou e organizou o tiro. Mas vai ser obrigado a recomeçar. Deu mole, né? Demorou demais. Tomou a bola dele. Tomou a bola. Tomou a bola. Sanches. Vai despachar essa bola para o ponto da Flávia. Tomou o pico para frente. 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 Olha o perigo aí. Bota na frente cruzamento e brigamento GOOOOOOOL Hoje é o dia para fazer a colheada, ainda mais histórica. Está numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola para isso. Arthur! Fico para cima. Fico para cima. Fico para cima. Fico para cima. Tapa pela direita, condição é boa. Arthur. bola para frente aí que é uma boa aí que é uma boa para ele e aí o lançamento e mais tem quem tá que ele mandou ele tomou a virigol E como bate bem na bola e tapa com cojo na casa da macaca, o jogador mais perigoso do jogo até agora, olha. Eu gosto de jogador que tem confiança para arriscar de longe, você está caprichando um pouquinho mais. Até agora não surgiu o efeito desejado a primeira troca, quem sabe a partir da segunda, né? É, tem muito equilíbrio, né? Os números aqui no site da UEFA, 53% de posse de bola, eu ia fazer esse número agora. Então, jogo muito equilibrado, muita ocupação de espaço. Sem nenhum dos dois times conseguir ter muito ritmo no ataque. Bola pra frente, aí que é uma boa, aí que é uma boa pra ele! Falta. 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 Olha, aqui mora lá, rapaz! Jorgen! Olha que bola. Arthur. Vamos dois, olha. Vamos dois. Vai levando para o fundo. Vem o Bambu. Desarmes precisos. Deixa o cara virar para o gol. A coisa podia ficar mais feia do que eu. Vai despachar essa bola para o público de ataque. Toma o bico para frente. A mano está na esquerda. Que honra. Demorou demais para tomar a bola dele. Ou a bola aqui para a esquerda. Boa. Bola. Boa. 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 Espere. Boa. Vai pra jogada de fundo Vai pra jogada, faz meu filho, faz meu filho Tá bem no jogo hein, tá bem no jogo latera Escandeio E o time do goleiro E dominou muito bem, mas o chute não saiu tão legal E o time do goleiro E o time do goleiro E o time do goleiro e não consegue se livrar dela mais rápido que a marcação o Luan é uma bola e bota na frente deu um tapa aí tem que estar bico pra frente pra tentar sair dessa marcação do aniversário é, ele tá optando por uma marcação meio pressão, só a partir do meio campo Eu sou! Gostou! 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 Abre do topo que era a direita cara. Vou te dizer, não achei falta não, hein? Fiquei procurando ali com o Lu qual falta, não achei falta não. Vai levando para o fundo. Está bem no jogo, hein? Está bem no jogo na terra. Está assustado aqui, Isabel. Não tem que saber brincar não. Coleginhas, o cara joga para o seu time. Vocês podem jogar com ele, viu? Está liberado, está permitido. Bola para frente, aí que é uma boa. Aí que é uma boa para ele. Cruzamento com muita força. O Sanches vai despachar essa bola para o campo de ataque. Topo de pico para frente. Conseguindo tocar a bola limpa. Joga! Bota na frente. O Bragantino está mostrando muita consciência na hora de passar a bola na intermediária. Mas é o último passe que não está sendo legal. O Banco do Bragantino está colocando o Bragantino. 3. Vai levando para o fundo. Bola alçada. Sem pancada! Bateu fraquinha! e a bola saiu fraca ficou fácil e pediu desculpas né grupo pediu desculpa todo mundo aí pediu agora é impressionante a facilidade como tem de finalizar é o lançamento o pé direito deu o tapa falta vai para a jogada de fundo falta e aí o ator e bota na frente pé direito deu no tapa o sanches na frente a sua direita parecia que estava na bola não tem tempo ruim ele chuta olha que bola rapaz cheguei em cima ali a marcação falta paparapaparaparaparai já vai pintar o amarelo estou tentando entender o que ele quis fazer com essa falta não tem tempo para mais nada não tem tempo para mais nada